Primeiro ato Jack Wells, atender Se você não tem nada Eu acho que eu peguei alguma coisa Quando eu pluguei no Biomon daquela corp Deve ser um neurovírus Eu tenho que falar com o Vic Perguntar para ele o que está ferrando com a minha cabeça e meu estômago Vixe Iniciando aí A nova missão, Cidade dos Sonhos Encontre-se com Jack Eu estou com as coisas certas Vamos ver, dar uma olhada aqui No nosso inventário Inventário, as armas aqui Eu tenho Essa escopeta de cano duplo Satara, equipado Legal, legal O que a gente tem mais aqui Boné A gente pode usar a bandana É Não vou falar que ficou legal Jaqueta Essa aí eu deixei a jaqueta da Escola do Lobo Dá para usar ela E nós temos aqui Nenhum item Para usar no rosto Item especial A gente não tem nenhum As calças aqui Já está a calça do Vi E o tênis Nós estamos com o tênis do Vi Por enquanto não temos nada de mais Eu já estou equipado com a arma Mas eu acho que eu não vou poder utilizá-la Posso pegar o boné aqui As roupas Tem um euro dólar Sapato, blusa, boné, jaqueta, protetor Dá para trocar aqui agora Vamos ver se tem alguma coisa interessante Ó O boné Ele dá 4.3 de armadura Melhor do que a bandana Legal Agora aqui na jaqueta A gente tem a jaqueta 9 Nova Ela parece de ser melhor aqui A jaqueta do lobo Ela revisa em 5% Consumo de vigor Ao bloquear ataques corpo a corpo A outra diz que é melhor Mas não faz nada Demais Essa protetor de ombro De ombro camuflado Velho também Vou deixar aqui a jaqueta da escola do lobo Camiseta Agora a gente tem essa camiseta Que é 9.9 Uma blusa de algodão Bem melhor Estou utilizando ela Vou usar a blusa de algodão mesmo Aqui na parte inferior A gente tem Uma bermuda de atletismo Bem, ela parece Ter mais pontos de armadura Do que a calça Vou usar ela Não combina, mas tudo bem Em relação ao tênis A gente conseguiu um tênis novo aqui Que tem 5.9 de armadura Vou colocar ele Ele é incomum Enquanto o outro é apenas comum Será que a gente vai ter aí Itens épicos e lendários Igual nos outros jogos O que mais? A gente pode vasculhar aqui Abrir Olha, nós temos o Odic em Whisky Não vou usar o computador não Malucaquinho E vamos lá Encontre-se com Jack Wells Tá com vergonha? Agora Desequipar Pronto Ficar andando com uma escopeta na mão Isso é legal Até mais Onde tu tava com a cabeça De levar um pulsar pra esse trampo? Tá achando que é de um cara do céu? Ler mensagens de Regina Jones Fiquei sabendo que você quer trabalho em Watson Acontece que eu sou uma das maiores distribuidoras de serviços da área Se não quiser desperdiçar o seu talento Confere os trampos que eu te mandei Faz um bom trabalho e você vai receber mais A gente conversa Procurar aí o Jack Wells Filho da puta Porra O que ali? Uma loja de armas? Será? Quem tá uma rodada? Ou duas O que que você me diz, hein? Uma metade de pessoas Vê! A fofinha da tua 45 está só te esperando Tiro ao alvo Rastrear missão Eu vou tentar sempre seguir aí o... O que tá sendo passado Então a gente tá na cidade de Sanhos Por enquanto eu não vou Fazer nenhuma missão secundária Treinador Fred Tá passando algumas coisas aqui Mas não vou ler A presidente Myers culpou abertamente a república do... Vamos para a entrada Procurando o Jack Wells Rastear isso Não... Troquei sem querer aqui Personagem, diário, mensagens, inventário, mochila, mapa Passar tempo, base de dados Vamos encontrar o Jack Wells Pra ver aqui Porque sem querer eu troquei pra Pé na porta Soco na cara Kabuki Mas o Jack Wells deve estar aqui pra baixo Vá para a luta em Kabuki Tem que achar o Jack Wells Pra voltar a missão aí Onde é que vai estar o Jack Wells agora? Eu vou tentar ligar pra ele Cadê? Aqui ó Vou ligar pra ver Pra ver onde ele tá Pelo jeito ele não vai atender E aí? Vai falar Não... Aqui... Inventário Criação Não... Passar tempo O que que é passar tempo? Ah... Posso passar o tempo Cibernética Conchila Mapa Mapa Pegue arma com o Wilson Tiro ao alvo Trabalho secundário Aqui ó... Pé na porta Soco na cara Kabuki Isso aqui é uma loja de armas Trilha na rede Onde tá o Jack Wells? Encontre-se com o Jack Rastrear serviço Consegui voltar aqui pra missão Quando a gente tava Cidade dos sonhos Vamos lá Delitos de scanner Na polícia de Nedseed A polícia de Nedseed Pagará pra você combater o crime Interessante Serviço de canais locais Canais intermediários Legais Fechar Voltando aqui a procurar O Jack Wells Há ele ali Nem atendeu quando eu liguei Fale com o Jack Wells Foda Demorou hein Deu uma puta fome aqui Entra aí, deixa terminar Comendo comida japonesa O negócio parece que A... Como a gente chama Praça da Sé Você falou alguma coisa Sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou tô só sequelando? Acho que as duas coisas Por que tu esquece dessas merdas? É, acontece que eu vim a rote... Defeito no sistema Aconteceu alguma coisa Quando eu... Me conectei A missão de ontem Não pode não ser nada demais Só que... Que tá na frente disso É um cara conhecido Como o Jack Estou achando Eu sou o melhor canal De toda a Night City O Jesus Degão Boladão da Afterlife Edição limitada Ele cinto e quarenta quilos De maneiríssima linha da Oro Qual o trabalho afinal? Vamos... Direto ao ponto Uma coisa que não envolva morrer Nuestro Salvador Quer te contar pessoalmente Se impressionas O acordo depende de você Agora pode Por mim? Tudo bem Beleza, pode marcar Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer Dex é o cara certo quando você trata de mim Dex Me leva mal Não tenho nada contra o padre Ou a WK como assim Dex é outro knife Compreendeu você? Na verdade... Vai, eu sei me virar com os canais Quem vem com esse papo de canal? Eles te escola um cliente E usam qualquer imbecil pra fazer o trabalho No fim, isso eu abro um corpo no chão Valeu 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 Jack Agradeço muito Para chamar o veículo Utilize para o lado O Miguel mandou via O carangô tá aqui em mim Parece ser um bar É o que a gente vai ver Vamos ver Vamos dar o delta daqui? Vamos ver como essa lindeza tá andando Esse aqui? Porra, legal Será que é o que eu vou dirigir? Ah, agora é o que eu vou dirigir Já tá aqui, já, embora Como que eu faço pra deixar em terceira pessoa? É muito ruim assim Alternar câmera Aê, terceira pessoa Pra dirigir assim é muito melhor Lembro da época do driver Do PS1 Desculpa aí galera Sem querer Tô aprendendo ainda O sinal tá verde pra mim Por que o pessoal tá verde pra eles também Eu tenho que estacionar ali Olha só como eu estacionei bem Cês viram? Procura quando o Vick ajeitar os seus circuitos Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós Encontre-se com o Medicânico Caramba Vamos lá Vambora Jack Acho que agora vai ser mais tranquilo Vai demorar um pouquinho pra gente Entrar em combate Que bom né Ficar esperando Então vamos lá Falar com o Vick Embora seja uma prática comum A instalação cibernética Ainda é um procedimento perigoso E invasível Que só pode ser executado Por especialistas qualificados Os Medicânicos Existem vários Medicânicos ativos Em Netsiri Que oferecem uma variedade De diferentes melhorias cibernéticas Selecione a melhoria cibernética Desejada na lista E aproveite suas novas habilidades Ok Fala grande Vick Tá mais vivo do que nunca Que bom te ver cara Bom te ver também Quanto tempo Aqui levou o prazer da sua visita Meu último trampo Tive que me plugar no neurosoquet De uma cliente E acho que me infectaram Fecha queca Náusea Fotofobia Estas paradas Tudo isso e mais um pouco Então dá rapaz Vou dar um jeito em você Rapidinho Além disso Como vai a vida Tô querendo um upgrade Preciso de um kit novo Mas ferramentas Não brinquedos Vick Tá na hora de dar um tapa Na visão Descolar um punho melhor Sério? Agora? Será que eu vou dar dinheiro Pra tudo isso? Vick A porra ficou séria Esse trampo do Dex Dechon Pra me colocar na elite Preciso de uma tecnologia Tá pesada Bom, não parece Pouco É um defeito no sistema Mas deixa eu adivinhar Ele ainda não te pagou Para de chorar Vi Que eu te trago Zedinhos depois Com juros Você sabe que eu pago Hum Última vez Ouviu? Na cadeira Por favor Senta aí Relaxa Vamos ver o que O medicânico faz Óptica Kiroshi A melhor que eu tenho E deve servir Na tua circunstância Que lugar Pro lugar Analisa e escolha Enquanto eu scanne Vê o que Que tá rolando dentro Os implantes cibernéticos São substitutos mecânicos De partes orgânicas Do corpo Eles podem fornecer Habilidades semelhantes Sobre humanas Que podem melhorar Sua capacidade de combate E ajuda a sobreviver Em condições perigosas Apesar de ser Uma prática comum Em 2077 A instalação De cibernéticos Ainda é uma cirurgia Mecânica invasiva E muitas vezes perigosa Apenas especialistas Conhecidos como Medicânicos Podem Instalar cibernéticos A gente tinha visto Isso antes Vamos lá O que eu vou alterar Aqui Olhos Cortex Frontal O que eu posso mudar Aqui O que eu tenho Para alterar Padrão Não parece que tem nada Ah São as mãos Que eu quero mudar Com processador Balístico Cibernéticos Obtidos do mundo Pode ser instalados Em qualquer clínica De medicânico É de graça Pelo jeito O que mais A gente pode alterar Aqui Os olhos Tem um disponível Nossa Ele vai alterar Meu olho Óptica Kiroshi MK1 Aprimori Aprimora sua visão Espaço de modificação Cibernética vazio Trocado O que mais A gente tem Sistema circulatório Disponíveis Quatro Mas Não temos dinheiro Para trocar Sistema imunológico Sistema nervoso Sem dinheiro Pele Posso trocar De pele Eu posso trocar Tudo Por um jeito Braços Disponíveis Aqui eu tenho Dinheiro Para colocar É só isso Será Credibilidade Posso Fazer o que Aqui Será que é só isso Voltar Acabou de sair Um escâner Razoável Mostra os dados Na córnea A cereja Do bolo É o disruptor De lente externa Integrada Em termos leigos Qualquer câmera De vigilância Vai capturar Seu rosto Com um borrón Só lembre De uma coisa O seu corpo Ainda vai aparecer Acho que vai dar Pro gasto Também se comunica Com tecnologia Ah maravilha Meu garoto Pode mandar ver Aí sim Vamos lá Caramba Coloca o seu braço De elite Aqui Isso aí Obrigado Ali Perguntou ali Quando vai abrir Eu poderia dar Uma conversada Mas Vamos direto Né Tá sentindo Alguma coisa Passo a passo Parece o dentista Tá parecendo Dentista Em fala Pelos cotovelos Oh Deixa de ser Arrancinha Caramba Lembra Que eu tô velho E tenho uma mão Orgânica Tremo Vai que escava Um minutinho No escuro Vai trocar Meu olho Que agonia Imagina No futuro Não muito distante É Tá preta A tela Porque Eu tô sinônio Certo Vamos testar Ver essa magia Em ação Vou te conectar Caramba Configurando o sistema Será que é plug and play Nossa senhora Complexo demais Dá pra ver bem Né Só isso Já vi melhorias Já vi melhorias mais radicais Antes Paciência Garoto Espero O scanner O scanner de pessoas Pra se ajustar Mas Vector Que eu me lembro Era lá do É Vector Era de um anime É Baterina de Alita E tinha um Vector Eu também Enjetei um scanner De arquivos Da polícia De Night City Se tu esvarrar Em alguma rua Sai O que tu vai saber Dos podres Que ele já fez Agora está disponível Um banco de dados De indivíduos Com recompensas Pela captura Para identificar Os procurados Use o scanner Como todos os procurados Vivos ou mortes Os métodos usados Para resgatar A recompensa Dependem de você Deve funcionar Que uma marra Vida Saca Deve dar pra ver A contagem de munição Em uma mira No fim E agora Agradeço Caralho Victor Nada mal Nem sei o que dizer Siga a dosagem Direitinho Duas fugadas Agora E duas Daqui a uma hora Que isso Isso aí é o que Um estimulante Leve Melhora a neurotransmissão E abafa Os efeitos colaterais Na adaptação Do implato Valeu Vic Você é o cara Valeu de novo Vic Você é o cara Te devo essa Primeira regra Da Afterlife Concluímos aí A Missão Cidade dos sonhos Tchau 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 Tchau